É uma índia com colar A tarde linda que não quer Se pôr dançam as vias sobre o mar Sua cartilha tem o ar Kiko, o que está acontecendo? O mundo está ao contrário e ninguém me parou O que está acontecendo? Eu estava em paz quando você chegou Favão misterioso Passado formoso Tudo é mistério Nesse teu voar Ah, se eu corresse assim Tantos céus assim Muita história eu tinha pra contar Vocês que fazem parte dessa massa Que passa nos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem À margem do que possa parecer E ver que toda essa engrenagem Já sentia ferrugem lhe comer Eu ouvi dar de gado Vovô marcado Vovô feliz Há um menino Há um moleque Morando sempre no meu coração Toda vez que o adulto balança Ele vem pra me dar a mão Há um passado No meu presente Só vem contilar no meu quintal Toda vez que abro chama Sobre ele o menino Me dá a mão Agora não pergunto mais Aonde vai a estrada Agora não espero mais Aquela matrigada Vem se, vem se Vem se, vem se Vem se Faca molada Meu caminho é cada manhã Não procure saber onde estou O destino não é de ninguém Eu não deixo os meus passos no chão Se você não entende, não vê Se não me vê, não entende Não procure saber onde estou Se meu jeito te surpreende Se meu corpo virar-se só Se minha mente virar-se só Mas só chove, chove Chove, chove Na bruma leve das paixões que vêm de dentro Tu vens chegando pra gritar no meu quintal No teu cavalo peito, no cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no varaz Tu vens, tu vens Eu já escuto os te ensinar Tu vens, tu vens Eu já escuto os te ensinar La 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 Morro com outro tempo pra te ver Eu vivo louco por querer você Morro de saudade, a culpa é sua O que sou, onde vou, tudo em vão Tempo de silêncio e solidão Maria, Maria é um dom, uma certa magia Uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver E amar como outra qualquer do planeta Maria, Maria é um som, é a cor, é o suor É a dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar E não vive e apenas aguenta Mas é preciso ter força, é preciso ter raça É preciso ter dana, sempre quem traz o corpo a marca Maria, Maria mistura a dor e alegria Ah, 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 eh, 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 eh Amém